Meus amigos, quero aqui agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade do fôlego, do ar que respiramos, pela vida todo dia, que Deus abençoe a vida de todos, todos tenham uma ótima semana. Os amigos, nós entendemos e todo mundo aqui sabe a dificuldade nossa na área da saúde. Quero aqui agradecer a presença do nosso companheiro Marcos Flor, está aí conosco, o assessor do deputado Ismael Cristi, Gilberto, está aí conosco fazendo presença também, Ezequiel, irmão do Carlos Freita, diretor da iluminação está aí também. Meus amigos, hoje nós estávamos visitando ali o postinho de saúde, boa, nova esperança no novo Cacoal e está tendo muita demora para atender os pacientes, mas eu quero explicar por que a demora. É fácil eu vim aqui criticar sem ter fatos dos conhecimentos reais que acontecem em algumas OBS do nosso município. Lá atendem muitas pessoas naquele postinho. Infelizmente, os enfermeiros e enfermeiras que estavam no local trabalhando estão de atestão. E hoje nós temos ali apenas um técnico de enfermagem. E eu fiquei ali acompanhando alguns momentos, quando vai uma criança para fazer o teste do pezinho, esse técnico leva em média mais ou menos 30 minutos para atender essa criança. E aí a situação vai trazendo-se um desconforto para os pacientes que esperam. Por quê? Porque só temos um técnico nesse postinho. Não temos enfermeiro para aplicar a vacina. E conversando com a diretora, muito educado ali. O postinho está de parabéns. Eu acompanhei o atendimento das recepcionistas ali. Conversa com o povo, verdadeiramente. Dá atenção para os pacientes. Oferece um café, uma água. E o que mais me chamou a atenção ali naquelas recepcionistas ali, foi que quando chega os pacientes, elas não fiquem WhatsApp para atender os outros. Elas deixam o telefone e dá total atenção ao paciente e com toda a educação. Eu até peço aos vereadores, alguns acompanham, mas seria bom cada vereador desse fazer-se por rotina, ficasse por menos umas duas horas num postinho desse daí, para ver como está sendo o atendimento e como que as pessoas estão se referindo ao postinho de saúde. Infelizmente, nós estamos aí com falta de enfermeiro para aplicar as vacinas ali naquele postinho. Nova esperança do novo Cacoal. Há um processo, conversamos aí com a secretária de saúde, que os servidores que estão lotados no euro, há de retornar para as funções municipais nos postinhos, nos órgãos competentes do município. Assim vai facilitar as demandas e logo, logo as coisas vão melhorar. Esperamos muito. Quero aqui agradecer a um grande parceiro, ao deputado Ismael Crispim, que vem lutando. Hoje o deputado Ismael Crispim tem uma grande assessoria dentro do campo de Cacoal. E meras pessoas olhando e aplaudindo o trabalho do deputado. Um deputado que não mora em Cacoal, mas não mediu esforço para colocar as emendas parlamentares. Através de indicação do vereador Magnisson, no município de Cacoal. Estamos aí trabalhando e articulando o bairro Brisão, onde o vereador Capiche, também nós estivemos ali com o coronel Eder, conversando sobre essas emendas parlamentares. Então, deputado, eu agradeço o senhor ter olhado para o povo de Cacoal. E eu sempre falo que a gente devemos ajudar o político, que ajuda o povo, que ajuda a comunidade, que ajuda verdadeiramente a coletiva em si, tanto na zona urbana como na zona rural. Por hoje, eu quero aqui agradecer a minha família, aos meus companheiros, a todos, todos pastores, colega que está nos assistindo nesse momento. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Uma ótima semana a todos.